Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre o Instagram. Então você está vendo aqui ó, uma amiga, a conta dela é fechada. Então para você que acha que tem que te seguir para poder conversar, não, você não precisa. Então um teste aqui ó, você pode aqui na lojinha do Windows, Microsoft Store, vir aqui e escreve. Instagram. Primeiro aplicativo, aplicativo adquirido. Então aqui ó, você entra aqui ó, você consegue ver os stories. E nessa aqui do, dois trianglinhos, sei lá como é que, aqui no canto da direita, você pode conversar, eu conversei com outras pessoas também. Então, eu queria dar um exemplo aqui, pegar um outro exemplo. Você pode pegar aqui o nome da pessoa, e vir aqui ó, pesquisa. Então aqui ó, com o da pessoa aí eu posso escrever, oi. Certo? E essa pessoa vai receber. Mas você tem que, bom, vocês podem ver que eu não gosto de usar muito o celular. Eu acho mais prático usar o notebook, desktop, você consegue ir lá e no, qualquer editor de texto, ir lá e digitar seu texto. Acho bem mais fácil. Então você que acha que tem que seguir a pessoa, não, não tem que seguir a pessoa não. Então, eu gosto demais, porque eu tenho alguns textos prontos, para pessoas que eu encontro no, como chama, no, nos eventos e tal. Novas amigas aqui ó, o meu joinha. Para amiga que eu não sigo, aliás, eu também não sei porque tem que ter um, uma conta do Instagram bloqueada. Assim, se você não quer ver, não quer que vejam suas fotos, não tenha conta no Instagram. Mas, se você encontrou uma pessoa na rua, que foi o caso. Se você não ver há bastante tempo, eu fui ver o perfil dela e é fechado. Estamos numa democracia e tal, mas a minha opinião é... Ou abre, ou não tem. Mas aqui você pode falar com a pessoa. Falei ontem, um dia. Uma solicitação. Ah, ok. Não vamos repetir, né? Mas eu vou dar uma olhada nessa... Nessa... Solicitação. Você pode até... Olha, as pessoas... Que me seguem, ó. Eu não lembro se você conta... Opa. É, eu não quero decidir isso agora em vídeo. Mas aqui, ó. Eu posso ver como se eu tivesse no Instagram, ó. Vem aqui no meu perfil. Vamos ver aqui. Que eu fiquei na dúvida. Ó, essa pessoa me segue. Eu só não tenho certeza aqui, ó. Essa é uma conta privada. Outra conta privada. E conseguiu... Conversar comigo. Então, deve ser... Assim que acontece. Juro que não foi planejado. Foi sem querer. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Conversem com as pessoas. Mesmo no... Se elas tivessem contas... Privadas. É isso. Deixe aqui seu comentário. Sempre vira vídeo. A maioria deles vira vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu. Aqui é todas as nossas redes sociais. É todo o conteúdo animal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.